A bancada de Minas Gerais é formada por 53 deputados. Nesta semana, o deputado Diego Andrade assumiu a coordenação do grupo no lugar de Fábio Ramalho, que ocupava o cargo há sete anos. Para os parlamentares, a prioridade é votar projetos de lei sobre mineração e segurança de barragens. Minas Gerais tem várias prioridades, mas sem sombra de dúvida, a primeira delas é com relação a esse acidente, a esse acidente, a esse crime em Brumadinho. É um assunto, um momento muito difícil de assumir a coordenação da bancada, mas a gente precisa de ter muito rigor na solução dessa questão e nas proposições de projetos que não deixem isso mais acontecer, que exija da Vale do Rio 12, principalmente, uma operação com segurança e uma contrapartida mais justa para o estado de Minas Gerais. Um dos projetos sobre o tema é do deputado Rogério Correia. A proposta estabelece critérios obrigatórios para construir e para desativar barragens de rejeitos de mineração e determina a obrigatoriedade de contratação de seguro contra rompimento ou vazamento de barragens. O projeto termina imediatamente com qualquer barragem montante, ou seja, essas barragens param de funcionar. A barragem montante é essa que se rompeu em Mariana, do Fundão a que se rompeu no Correio de Feijão em Brumadinho e outras três anteriores em Minas que também tinham se rompido. É uma barragem que é feita a partir do próprio material de rejeito para dentro da barragem. Então ela é muito vulnerável. Qualquer liquefação, ou seja, a maior quantidade de líquido, aquilo faz com que o dique se rompa. É o que tem acontecido. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já autorizou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas e os responsáveis pela ruptura da barragem da Vale em Brumadinho. Mas os parlamentares da bancada mineira defendem a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, que segundo eles, concentraria os trabalhos das duas casas e seria mais eficaz. O pedido para a criação da comissão parlamentar mista de inquérito já foi protocolado com assinaturas de deputados e senadores.